Música de Abertura Então vamos lá Como vocês sabem o Crossfire é um jogo tático Então tem que ter silêncio extremo Pra gente poder ouvir os passos dos jogadores Vamos lá O cara do meu time tá indo ali Podemos subir de boa E já acabou o round Como vocês viram eu comecei o jogo Já meio que Não na metade, mas perto da metade Por que eu queria fazer uns testes aqui de FPS Ver como é que rodava Porque faz um tempo já que eu não rodo Aqui no meu PC ele E FPS tá um pouquinho baixo Então pode ser que me atrapalhe um pouco pra jogar Mas vamos ver né 40 e poucos é FPS pouco pra mim Jogar um jogo de arma, pelo menos eu acho pouco Prefiro jogar a partir de 60 Mas jogo de FPS assim De primeira pessoa eu prefiro jogar com 100 FPS Mas é claro que isso é possível Sem o freps aberto Eu não tô com nenhum item comprado Tá ligado Tudo eu consegui dentro do jogo Com promoções e tal Tipo Tem uma promoção nos 3 dias De itens de bronze Que é o que eu tô usando aqui Agora Tô invadindo aqui já Uma cera aqui pros neguinhos Se atrapalhar um pouco Tem que cuidar aqui Pra ninguém pra lá também A C4 tá pra lá Tenso A gente tem que buscar a C4 Tem um minuto e pouco É Vai ser meio difícil de jogar Já tô com a mira fodida aqui Minha mira é boa O que fodeu aqui foi o Esse FPS baixo mesmo Então vamos lá Jogar assim mesmo Tentar Vai ser muito difícil de jogar Tô sentindo isso FPS muito baixo não é comigo Vamos tentar Custa nada a gente tentar Tão atirando ali já Corre muito menos a mira Olha só Dá umas travadas Não para pra jogar isso daqui Tô sentindo Deixa eu flashar lá Pronto Explodir o flash Tá Invadir que não tem ninguém C4 tá lá embaixo C4 tá lá embaixo Mantaram meu amigo lá embaixo Já E o cara tá aqui Pronto Foi Um de vida Tá vindo alguém Pronto Foi também Um susto Mas foi Falta mais um vivo Vai no vizinho Vamos lá Aí Consegui levar 3 Tá dando muita travação No jogo O FPS Tá muito baixo Isso é ruim Então pessoal O vídeo vai ser bem longo Eu acho Porque 13 rounds Não é de uma hora pra outra Então acho que vou dar uns 20 minutos De vídeo Até mais Então quem quiser assistir Assiste Quem não quiser Já conselho a sair agora Tem gente ali Joga e para Tati não pegou ninguém pelas caixas Não varamos ninguém O cara tá linda Será? Vamos meter uma Uma Ah o cara deixou o nego Passar ali Quase que ele me matou Desgraçado Ah eu tô com esse machadinho aqui Da WCG Eu consegui na Na roda da fortuna Isso vai durar um dia Infelizmente Machadinho no trem Nunca eu tive esse machado no jogo E tô com o kit também De 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 bombas Flash 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 Granade Tem ninguém Ah tu vê como o FPS diminui o DPI do mouse velho Tem que ficar empurrando muito o mouse Pra ir o mouse certinho Já levei a clicar Pronto Não dei single neles Mas Foi bem de boas Né Vamos lá Pra que tocar smoke aqui Ah pra não tomar tiro sniper Mas Se bem que a gente toma tiro sniper Vou flashar o cara ali Se vir alguém Já vamos flashar Na cara Flash 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 Granade Tem gente ali Vamo lá Vamo lá Ah eu já vi o cara Ih tem ninguém aqui perto Embaixo Ah não Bah Deu muito lag Só levei Que saco Tão tudo na Avisar o tinho ali Ó o nego não olha pra trás Cego Mirolha O nome do cara É cego mesmo Né Eu tô sem colete também Ó o cara conseguiu matar o nego ainda Na desert Eu tô sem colete Acabou meu colete do Do evento lá Ó Esse cara aqui joga bem até Não Ah Eu tirou granada antes da hora O cara tava longe Pra tirar Deixa eu ver quando eu tô com a cadeira 5 barra 0 É joga bem também Joga de sniper A melhor coisa que tem Nesses jogos assim De FPS pessoal É ter um fone bom Pra poder ouvir os passos das pessoas Ouvir os tiros De onde que vem Tudo Em um jogo de FPS É O som Não é a visão Tem que primeiro priorizar O som Quanto melhor for o teu som Melhor vai ser A tua noção De onde estão as pessoas E Onde que sobram Ajeitam as pessoas Fica mais fácil De tu poder matar elas Aí no caso O cara enrolou agora Ainda bem que Já explodiu a C4 Senão o cara Ia pedido a fusó Se fosse ele Eu teria esperado Mais um pouco Não teria tentado Matar o cara Ó Peguei a C4 Vamo Vamo Ruxar aqui O problema é Que a gente fala E aí site Mas os caras Não vão juntos Tá ligado Não time Tá afim de se ajudar De se ajudar Tá O cara Ruxou ali Então Ruxando Granada Vamo Plantar aqui Rapidão Certo que vem alguém Por aqui Sempre vem Chegou Desenquanto Eu dou umas rateadas Com a M4 Acabo segurando ela A gente não pode segurar a M4 A gente tem que sempre Dar uns tirinhos Assim Enrajadas Né Porque é muito melhor Porque é muito melhor Eu só tô rushando na A Aqui porque eu Nesse mapa que eu gosto De rushar mais na A Tem uma preferência pela A E acabei me flashando E acabei me flashando Também agora Fui muito esperto Não esperei o efeito Do flash passar Quis ir diretão Tocaram o flash Também O cara O cara matou um já Ali De bolsa Tem ninguém na ponte Ele sabe Mataram o cara lá em cima Quase hein Quase hein Tá, tamo indo, tamo indo. Será que os caras dropam? C4. Agora eu perdi o time aqui já. Vou chegar lá e já pode ter gente. Fiz merda por olhar por trás ali e voltar um pouquinho. Então tem que ter mais cuidado aqui. Ó, tem gente ali. Não! Ah, eu ganhei, filho da puta. Ai, fui puxar... A faca não puxou a tempo. Como eu disse, perdi o time ali e já fodeu com tudo, né, velho? 52 FPS. Não posso perder o time aqui. Fala aí pra vocês, pessoal. Não toque C4 no chão, por favor. Fala com granada. 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 E aí... E aí... E aí Eu me sinto muito protegido Vou ficar aqui assim Evadindo ali Tô no mídia Jardim Wow Olha meu, apareceu ali na kill Que eu tirei dano do cara Ah, não acredito pessoal Travou aqui o jogo Puta merda, deu aquele bug do CF Que tá dando as vezes Eu não sei se o dono O roxo saiu da sala ou o que aconteceu Bugou agora aqui ó Vou perder então esse Vou acabar não ganhando nada Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Infelizmente não consegui acabar aqui por causa desse bug Se gostaram do vídeo Então não esqueçam de deixar o joinha Para o outro vídeo também Se inscrevam no canal Se quiserem mais vídeos de CF Me digam nos comentários Esse daí Valeu, falou, um abraço e fui